O plano de investimentos em infraestrutura anima o setor da construção civil e deve gerar milhares de empregos. A expectativa é que o programa do governo federal, inspirado no PAC da gestão anterior do PT, seja lançado até o fim de abril. O plano deve contar com bilhões de reais em recursos públicos e privados em vários eixos, gerando milhares de empregos. Serão mais de 400 projetos, 60 voltados para segurança hídrica, 32 de mobilidade urbana, 21 de saneamento, outros 21 de modernização de aeroportos, além de 16 ferrovias. Mas a maior parte será voltada para 136 obras de rodovias. Também estão contemplados projetos de comunicação e prevenção de desastres. O novo plano, inspirado no antigo programa de aceleração do crescimento, o PAC, deve ser anunciado até o fim de abril e foi recebido com entusiasmo por parte do setor da construção pesada e infraestrutura. A tomada do setor de engenharia, do fortalecimento da engenharia nacional, da geração de emprego e da movimentação do aquecimento da economia como um todo, é essa a nossa perspectiva. Além do otimismo, há também uma preocupação do mercado de que erros cometidos no PAC não aconteçam de novo. Vários projetos do passado foram mal estruturados e planejados, o que resultou em paralisação de obras e desperdício de dinheiro. Por isso, o setor quer um estudo completo dos projetos, acompanhado de fiscalização, para que o programa promova um crescimento sustentável pelos próximos anos. Temos que aprender com nossos erros do passado e replanejar, redirecionar e executar com a qualidade e a competência que o setor de engenharia nacional sempre teve. A seguir, números positivos no mercado de trabalho, geração é maior desde setembro.